Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, começa agora. Um caminhão atingiu duas casas no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. Por sorte, não houve feridos. O acidente foi no fim da tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas, o motorista deste caminhão deixou o veículo ligado em frente a esta casa, onde ele mora, no bairro Terra Nova. O veículo desceu a ladeira e atingiu a casa dele e a da vizinha, que estava com um dos filhos na hora do acidente. Um barulho enorme, pra mim que estava caindo a casa de alguém. E era a minha que estava caindo. Quando a gente saiu fora do quarto, estava aí o caminhão encostado na parede. Dois tratores foram utilizados para retirar o caminhão. A operação para a retirada do caminhão durou horas. É que o local aqui onde aconteceu o acidente fica num terreno bem inferior ao da pista principal. E durante a operação de retirada do veículo, as duas casas foram novamente atingidas. Segundo testemunhas, o motorista do caminhão estava embriagado. Tentamos conversar com ele, mas não quis gravar entrevista. O motorista prometeu ressarcir os prejuízos. Dois homens foram presos na noite de ontem, depois de assaltar uma drogaria no Zumbi dos Palmares. Os criminosos ainda mantiveram reféns, clientes e funcionários. Bruno Fonseca acompanhou e tem os detalhes. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia pra você. Cinco pessoas foram feitas reféns durante uma tentativa de assalto a esta drogaria na noite desta terça-feira, aqui no Zumbi, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, a dupla se passou por clientes e anunciou o assalto aos proprietários e funcionários do estabelecimento. O crime foi por volta das oito e meia. Três pessoas da mesma família estavam na hora. De acordo com a polícia, a viatura policial parou no local depois de ver um dos suspeitos sendo agredidos por populares. Um dos assaltantes chegou a pedir recomendações de remédios para um dos funcionários. Quando o comparsa tirou uma arma caseira da bolsa e anunciou o assalto, uma das vítimas, que não quis se identificar, informou a polícia, afirmou que a dupla Elioneia Ruda e Daniel Lima pediu para que os cinco ficassem deitados no chão. O outro suspeito, que não estava armado, tentou fugir do local e ao subir na motocicleta foi agredido por populares. A PM chegou no local impedindo a agressão e iniciando as negociações, que duraram cerca de 30 minutos. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada ao nono distrito integrado de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. Um agricultor sofreu acidente com uma motosserra em uma comunidade da zona rural de Parintins. E ainda, 39 quelônios são apreendidos em uma operação do Ibama e Polícia Militar. As informações com Tadeu de Souza. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Uma operação do escritório do Ibama, juntamente com a Polícia Militar, apreendeu, dentro de uma embarcação, no porto da cidade de Parintins, 39 quelônios, conhecidos regionalmente como Pitiu ou Iaçá, que é o mesmo Pitiu. Eles estavam dentro, escondidos, debaixo de madeiras, dentro desta embarcação. O dono da embarcação, Priscila, foi multado em R$ 155 mil. Vamos conferir a informação. Uma denúncia anônima levou os fiscais do escritório local do Ibama à embarcação de nome Capitão Ramiro Aires, ancorada na orla de Parintins, no centro da cidade, procedente da zona rural. Dentro da embarcação, foram apreendidos 39 quelônios de pequeno porte, conhecido regionalmente como Pitiu. O proprietário da embarcação foi multado em R$ 155 mil. O Ibama realizou agora, pela manhã, a soltura dos quelônios. Outro destaque aqui de Parintins, Priscila, é com relação ao acidente que sofreu o produtor rural Gelson Souza da Silva, de 37 anos. Ele estava trabalhando na tarde de ontem, na sua residência, na zona rural de Parintins, quando a motosserra deslizou de sua mão e o atingiu em cheio no rosto. O seu estado de saúde é delicado e inspira cuidados. Na tarde de ontem, deu entrada na emergência do Hospital Padre Colombo, o cidadão Gelson Souza da Silva, 37 anos, que foi atingido por uma motosserra, enquanto realizava um trabalho em sua propriedade na comunidade de Nova Olinda, zona rural de Parintins, distante 8 horas da sede do município. Gelson sofreu um golpe profundo no rosto que o deixou desfigurado. Seu estado de saúde ainda inspira cuidados. Eram esses os destaques aqui da ilha Tupinabarana. Priscila, daqui a pouco no Agora nós vamos mostrar o naufrágio de um barco pesqueiro na manhã de ontem, em frente à cidade de Parintins, com 5 toneladas de pescado. Daqui a pouco no Agora. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E agora a gente vai para Itacoatiara. As polícias civil e militar prenderam uma organização criminosa especializada em roubos e homicídios. Quem tem as informações é a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. O vigilante foi morto no estacionamento de um supermercado do município. Mas além desse assassinato, os bandidos também roubaram uma drogaria na noite dessa terça-feira. Dois homens e uma mulher foram presos e dois adolescentes apreendidos. Quando a quadrilha chegou na delegacia de Itacoatiara, a população quis linchar eles por causa da morte do vigilante. A polícia ainda faz buscas por outros envolvidos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. 34 animais que viviam nas ruas em situação de abandono foram recolhidos em Manaus. Agora os voluntários começam a construir um abrigo para eles e pedem ajuda. 22 cachorros, 12 gatos. Agora imagina todos juntinhos em uma só casa? Esses bichinhos foram trazidos para esta residência na Cidade Nova, Zona Norte, por um casal que teve que deixar a cidade por ser vítima constante de assaltantes. A filha conta o que aconteceu. A gente tinha um comércio alugado na Cidade de Deus e foi sofrendo constantes assaltos. E aí meu pai também, temendo pela segurança dele, decidiu sair de lá e se mudar para a cidade natal dele. E agora quem tem a missão de cuidar dos animais? Daniele e Janaína. Elas são amigas do casal, não moram no local, mas vêm todos os dias para cá. Com o dinheiro do aluguel, compram comida, itens para o banho dos animais e produtos de limpeza. E eu tiro sempre um dia na semana, dois e venho para ajudar ela a dar banho, sabe? A limpar aqui, porque é muito cansativo para ela. Sem receber financeiramente nada por isso? Nada, nada. Para mim, só de estar aqui já é... já está pago, já. Os cães e gatos foram resgatados das ruas em situação de extremo abandono. Estavam doentes, com fome e nunca tinham sido vacinados. Alguns deles foram brutalmente espancados. Daniele conseguiu alugar um terreno no bairro Alfredo Nascimento para a construção de um abrigo, que será destinado a esses animais. Os materiais de construção estão sendo comprados aos pouquinhos. E para realizar esse sonho, ela pede ajuda. A gente precisa muito de ração. Eles comem 15 sacas de ração por mês. Os gatos comem duas sacas de ração mensal. A gente precisa de sabonete, remédio para limpar o ouvido, tesoura para cortar unhas, voluntário para ajudar a limpar. E vacinas, tipo fígado, algum pateco. A filha do casal, que teve que deixar Manaus, ficou aqui para também participar dessa boa ação. Eu espero que a gente tenha mais ajuda para ajudar a cuidar deles mesmo. E também com esse espaço agora pode também ficar mais fácil para a gente poder manter eles e cuidar deles. Para a rua eles não voltam? Não, não. Para a rua eles não vão, não. Quem quiser ajudar e ter informações sobre os animais, já que alguns também estão disponíveis para adoção, basta ligar para este número que está na sua tela. Com esses cuidados e com qualquer tipo de ajuda, os bichinhos que antes viviam nas ruas ganham vida nova. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 ao vivo no programa agora e também no Jornal em Tempo às 5h20 da tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho